Matrix criada, pelo menos nessa matrix em que nós estamos, existem coisas que eu falei que são intocáveis, que são apenas para preencher um contexto lógico, para tornar as coisas mais reais. Como eu falei anteriormente no primeiro vídeo, os jogos utilizam essas... Passar o movimento... Utilizam essas coisas que são intocáveis apenas para preencher um aspecto lógico da coisa, para tornar as coisas mais romantizadas e completas. Um caso também que a gente viu em filmes, muito semelhante a isso, é o caso do show de Truman, de Jim Carrey, de 1995, se eu não me engano, retrata um mundo fictício onde ele descobre, posteriormente, que ele vivia uma ilusão. Mas uma ilusão real, lógica, tocável, apalpável. Todas as sensações e emoções que nós vivemos são reais, só que estão dentro de uma simulação. Essa é uma teoria especulativa, como foi dito. Bom, temos as crateras da Lua. Você percebe que são inteiramente redondas, circulares. Então, os meteoros, os meteoritos, os cometas, os asteroides, os asteroides, os corpos menores que a Lua, colidiram nela e provocaram essas erupções circulares, mas todas circulares. Mas se o objeto é esférico, por que ele não poderia vir na diagonal ou em outro sentido? Sempre na transversal. Ele sempre vai vir na transversal. Mas por que vai provocar sempre esses círculos perfeitamente redondos? Porque eles estão realmente caindo na transversal. Se eles viessem na diagonal, porque o modelo esférico, ele conduz a introdução desses objetos nesses globos de forma na diagonal, mas nenhum, nenhuma caratera tem um aspecto de perfuração que não seja circular. Então, ou eles caíram sempre na transversal, esse objeto circular, que logicamente é impossível cair na transversal, num objeto circular esférico, na verdade para completar o raciocínio, é esférico. Então, dá para entender, os corpos que atingem uma esfera, eles têm que vir na diagonal ou na transversal. Mas aqui, eles caem sempre na transversal. A teoria de que os cientistas ou os geólogos explicam é de que o objeto vem em uma tamanha velocidade, que antes de ele colidir, ele acaba desaparecendo e fazendo essa cratera em forma circular. Então, mas cadê o corpo que atingiu? Segundo eles, desapareceu, devido à extrema velocidade que ele atinge a atmosfera deste corpo celeste maior. Eu ainda acredito na teoria anterior, mas eu não considero retrógrata, retrógrata, mas eu considero uma teoria mais apalpável, de que são antigas crateras, antigas crateras vulcânicas que foram extintas e sumiram, a maioria sumiu. Então, os geólogos antigos, eles dizem esse aspecto, que são apenas vulcanismos antigos, tanto na Terra como na Lua. Aqui são erupções na Terra, todas, todas, todas circulares, todas. Então, os objetos sempre caíram na transversal, num objeto esférico. Bom, também, e cadê os objetos também? Segundo a teoria deles, o objeto desapareceu antes do impacto. Eu, como falei, sou acreditador, sou seguidor das ideias dos antigos geólogos que dizem que são antigos vulcanismos, que foram extintos para provocar esses aspectos esféricos. Nada de impacto. Temos essa outra informação aqui, a cratera de Manicogã. A cratera de Manicogã, localizada em Quebec, no Canadá, foi produzida por um meteorito com cerca de 5 quilômetros de diâmetro, que atingiu o nosso planeta há mais ou menos 215 milhões de anos. Como eu falei, a expectativa, o chute da idade cronológica é muito alto para que eles tenham tempo para reverter uma resposta ou transformá-la em outra coisa com o decorrer do tempo. Se existirem outras civilizações, muitas posteriores a 20 civilizações cronológicas de 100 anos. Então, esse é mais um pedacinho do vídeo sobre simulação, que acredito que são enigmas que permanecerão por muito tempo. Eu acho que serão intocáveis, porque estão dentro da Matrix, mas são apenas para enfeitar a Matrix e vão nos entregar o tempo todo. Vão sempre nos entregar, sempre vão fazer nós buscarmos respostas. A NASA, por exemplo, em 2020, pretende lançar um laser muito forte para fora da atmosfera terrestre para fazer uma simulação para possíveis alienígenas de que nós estamos ali. Vamos jogar um holograma da Terra para fora para mostrar, ó, nós estamos aqui. Bom, mas segundo eles, eles mesmos falaram que não existe uma possibilidade de existir vida inteligente a 50 anos-luz daqui. Um ano-luz, um segundo-luz a 300 mil quilômetros de distância. Então, imagina 50 mil anos-luz. E eles afirmam que não existe vida inteligente nesse raio e mesmo assim querem jogar um laser para nos comunicarmos ou avisar que nós estamos ali para possíveis seres inteligentes. Bom, alguma coisa não fecha nesse raciocínio, né? São simulações que nós vivemos nessa teoria especulativa, que não é uma teoria tão lunática como foi dito, pois ela vem desde Platão. Muitos filósofos pensadores de época já teorizavam isso. René Descartes, apesar de que René Descartes é muito teórico na parte de que ele acreditava de que tudo é ilusão, de que o mundo físico não existe e nós apenas pensamos e depois existimos. Eu acredito que houve uma tradução errada sobre o pensamento dele, e sim de que logo existo e depois penso, porque a nossa existência é real dentro dessa simulação. É uma simulação, entretanto, sólida, contrária à ideia de René Descartes. René Descartes. René Descartes. René Descartes. René Descartes.